Meu travesseiro viu histórias que eu nunca contei pra ninguém Dancei na chuva, altas horas eu chorei fingindo que eu tô bem Contra esse vento ouço vozes que me dizem dúvidas de mim Vem me chamando pelo nome enquanto esperam que seja o meu fim Sempre eu tive que seguir sozinho Sempre eu precisei deixar pra lá Sempre eu fiz tudo o que foi preciso Tudo eu, mas eu quero descansar Mais além Com meus olhos do infinito Sem ninguém O vazio é mais bonito Desde criança eu desenho o que eu sei que mais ninguém pode ver Na minha mente eu invento mil maneiras de me esconder Sempre eu tive que seguir sozinho Sempre eu precisei deixar pra lá Sempre eu fiz tudo o que foi preciso Tudo eu, mas eu quero descansar Mais além Mais além Oh, 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 oh Com meus olhos do infinito Oh, 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 oh Sem ninguém Oh, 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 oh O vazio é mais bonito Ninguém disse que ia ser fácil Mas as vozes no espelho me fizeram querer mais de mim Eu me agarrei no meu futuro E do quarto pro mundo olhei pro sol esperando o fim Joguei a minha sanidade a provar Queimei no supernóvel que estou de mim Nem o bem, nem o mal, só o fim